Sabe aquela hora do show que o cantor pergunta quem tá solteiro Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar Eu não tô no desespero, vou selecionar Depois de tomar uma, a coragem vem E aquele chicletinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija Sabe aquela hora do show que o cantor pergunta quem tá solteiro Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar Eu não tô no desespero, eu vou selecionar Depois de tomar uma, a coragem vem E aquele chicletinho que é pra ficar bem E agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija Beija, 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 eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija Legenda Adriana Zanotto